Para o nosso kafta, eu preciso de espetos de bambu. Eu vou fazer com espetos de bambu. E para esse espeto de bambu não queimar, eu vou pedir para o Pedrão deixar eles de molho num pouquinho de água, enquanto eu vou fazendo a massa do nosso kafta. Vamos lá, eu vou fazer uma kafta de suíno, carne suína com carne bovina. Então eu vou temperar a minha carne. Vou fazer uma mescla de bovino com suíno. Normalmente a gente conhece kafta feito de cordeiro, né? Carne de ovino. Mas eu resolvi fazer essa receita que eu curto pra caramba e que sempre fica muito legal. Vou colocar alho em pó, cebola em pó. Um pouquinho de páprica, cominho. Cominho a gente tem que usar com delicadeza, porque senão a gente vai comer cominho e não kafta. Então é um toquezinho de cominho, tá? Pimenta do reino. Pode caprichar. Eu particularmente gosto e dou uma boa caprichada. Um toquezinho de canela. Vamos pôr sal. Tô pondo sal rosa. Um pouquinho de... Bom, salsa. Vou pôr um pouco de coentro também. Tempero do kafta é muito ao seu gosto, né? Eu tô pondo coisas que o pessoal que vai comer gosta. Então, você pode aí fazer com um tempero que agrade o teu público. Ah, eu gosto mais alho. Posso pôr o alho fresco? Pode, bem picadinho. Posso pôr cebola fresca? Pode, bem picadinha, né? O nome verdadeiro é kafta. Não é kafta. Mas aqui a gente fala kafta. E é uma receita mega antiga. Mega, mega, mega. Vou botar um pouco de água aqui pra eu ir molhando a minha mão e ir moldando a kafta. Obrigada, Pedrão. Então, eu vou pegando carne e vou moldando nesse espeto. Hoje em dia tem até máquina que faz kafta. Mas eu acho que esse daqui é um jeito superlúdico de fazer e que dá pra você envolver crianças se você quiser. Que é muito legal cozinhar junto com as crianças, né? Então, vale a pena você tentar fazer dessa forma. Se quiser fazer nos espetos menorzinhos, também pode, tá? O importante é que ela fique bem compactada aqui. Você vai moldando. Não precisa ter medo, né? Ai, não deu certo. Não, deu sim. Pega de novo, amassa mais, puxa, aperta. Todo mundo sabe brincar com massinha, né? O legal do kafta é ser irregular, né? Ela é uma coisa muito artesanal. Ela tem a ver com comida de rua também. É muito feita nos países oriente, né? Líbano, Síria, mesmo Israel. É muito comum comer isso na rua, em comida de rua. Então, ela é uma coisa bem rústica. Não tem nada de industrializado. Por que eu molhei o espeto? Pra que ele não queime, né? O ideal é você já acordou de manhã, sabe que vai fazer kafta ou que vai fazer espetinho, enfim. Você já deixa o seu espeto de molho, que é pra ele não queimar quando você for fazer. Isso é uma dica importante, tá? Eu vou dar uma untada na nossa grelha. Normal fazer uma fumacinha quando a gente unta. Por quê? Porque a gordura pinga e é normal que faça fumaça, né? E vamos lá. Olha, já vou virar. E vamos pro nosso hummus. 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 E vamos pro nosso hummus.